Olá pessoal beleza só chegou mais duas encomendas minha da GearBest os dois demoraram 40 dias certinho para chegar vamos abrir já aqui vou mostrar para vocês acho que o celular veio bem compactadinho vamos lá que é uma capinha do meu Mi X Mi 5X muito boa resistente aparentemente veio a outra case outra capinha essa é transparente muito bonita legal essa aqui é a película de vidro legal também comprei mais uma película de vidro comprei outra película de vidro comprei três películas e o bichão o bichão demorou mas chegou não foi taxado demorou 40 42 dias também veio uma adaptador mas não funciona aqui que é muito grosso o bichão tudo linda tela de 5.5 e turinão de ver mais a caixa a mesma outra caixinha o carro do carregador desse outro lado vem a sua partinha para abrir a caixinha para o chip e o outra parte do carregador já é com o novo novo modelo de carregamento beleza e vem uma película que legal uma outra película muito bom ele é muito bonito tal de 5.5 em duas câmeras vem sem sem carga legal vamos pro outro pacote deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui a gente que legal para pernilongo muito bom também tem beleza caixinha comprei uma câmera da lança wi-fi externa está muito bom 98 reais legal bem tenho o carregador padrão brasileiro já um cabo de de rede para fixar na parede e anteninha e os manualzinho mais um que é para colar externo só fiz um vídeo só pra ganhar os pontinhos caber best lá e é isso aí tem que dar um joinha ele agradece valeu